Música Eu no meio do caminho achei ali um pé de calianja Grande, imenso, cheio de flor E eu peguei um galho E cortei aqui, dividi ele em uns pedaços E coloquei aqui Vocês podem ver aqui Um galho grande E a areia que eu vou usar é areia grossa de construção Só areia grossa de construção Fazer uns furos aqui Para a drenagem da água Beleza A ponta Da tesoura Estão aqui E a pedaço Lembrando aí também que passaram já duas horas as estacas aqui de molho normando Eu aprendi aí com o McDonald's aí do ABC do Bonsai, fazer com o Benéva, comprando na farmácia mesmo, baratinho aí E tô fazendo, deixar aqui de molho por duas horas, como já tá aqui perto, tô fazendo esse vídeo sozinho Desculpa aí vocês por pausando o vídeo e mostrando a vocês passo a passo aí, beleza? Acabei tendo que fazer uma estaca menores Detalhe que a gente vai plantar elas assim, não reta, mas sim inclinadas A gente vai plantar elas assim, não reta, mas sim, não reta, mas sim, não reta E aí Vamos lá. Vamos dar uma espalhada bem na areia. A água em seguida. 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 Amém.